Eu quero fazer uma indicação pra vocês, tá pessoal? Eu quero fazer uma indicação de um canal que deveria ter um pouco mais de amor, cara. Um canal que deveria ter um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, e não está tendo, ao meu ver, não está tendo tanto carinho como deveria, tá? Eu queria comentar sobre essa questão do... Eu queria comentar sobre essa questão aqui do FGTS, que eu vou falar real pra vocês. Foi aqui, exatamente aqui, que eu comecei a aprender sobre libertarianismo lá no canal do Rafael do Ideias Radicais. Eu lembro até hoje, né? Então a gente tem aqui, o STF tem dois votos favoráveis à correção maior do FGTS e o julgamento será retomado na próxima quinta-feira, tá? Então o que acontece, né, cara? Quando você é um bovino gadoso, quando você tem a carteirinha assinada, a gente tem aqui o teu FGTS, né? O que que acontece, né? Vou resumir muito resumido. O que acontece? O empresário paga o teu FGTS lá e tal, e o que que o governo faz? O governo, todo final do ano, ele faz o reajuste desse valor, entendeu? Pra depois te pagar lá a tua aposentadoria, né? O teu fundo de garantia lá e pá. Só que eles reajustam abaixo da inflação. A inflação foi 9, aí eles reajustam 8. Aí você perdeu 1%. Porque você tem que perder pra eles pagarem salário pros caras que ganham 40 pau lá. Entendeu? E eu lembro até hoje que esse foi um dos vídeos lá do Rafael do Ideias Radicais, se eu não me engano foi o primeiro vídeo, cara. Talvez eu esteja errado. Mas foi um dos vídeos que girou minha... E eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Eu acho que esse cara tá mentindo pra mim. Lá do Rafael do Ideias Radicais. E aí eu fui atrás e era exatamente isso. Aí eu comecei a descobrir que o FGTS, as paradas de aposentadoria, é tudo uma esquema de pirâmide. Eu falei, cara, como é que ninguém tá falando sobre isso? E eu comecei atrás disso. Eu comecei a entrar, comecei a estudar sobre economia, comecei a descobrir que o Estado vive pra te roubar. Mas eu não quero me ater a falar muito mais sobre esse assunto, porque eu gostaria que... Eu gostaria de recomendar pra vocês este canal. Tá ligado? Se eu não me engano é Gabriel, do Quinta Essência. Este canal, cara, Quinta Essência. Tá? Esse nome é difícil de escrever, né? Quinta Essência. Mas esse canal, né? Ele explicou hoje, explicou, cara, com bastante detalhes, bem bonitinho, bem direitinho. Tem muitos vídeos muito bons nesse canal dele, tá? E eu sempre gosto de deixar indicações de canais legais também, canais que eu estou curtindo, tá? Então eu gostaria bastante, cara, que vocês... Vamos dar uma moral pra quem quiser. O conteúdo dele, cara, é muito bom. Tá aí o link. Tá aí o link, tá? Mas ele tem alguns... Ele tem algumas sacadas. Como o vídeo dele... Ao meu ver, ele é um vídeo mais lento. É um vídeo proveitoso. Tá ligado? É assim... É um assunto, 13 minutos ali, ele vai dando opinião dele e tudo mais. Eu não fecho com todas as ideias dele. Mas isso é que é o lindo, né? No libertarianismo, né? Nós termos pessoas que divergem entre diversas coisas, mas que a gente está aqui conversando e indicando e tudo mais. É muito informativo o canal dele, cara. É muito bom. E, cara, tem 700 mil, 300 mil... Cara, maratonem. Se vocês gostarem do canal dele, comecem a maratonar. Tem muito conhecimento legal aqui, cara. Realmente recomendo a todos vocês darem uma olhada aqui, tá? Ele é libertário também e tudo mais. Então, eu acho que vai casar aqui com coisas que a gente vem falando. E, cara, eu acho que é um outro ponto pra vocês seguirem aí. É o canal do Quinta Essência aqui, cara. Que eu recomendo e já sigo há bastante tempo, tá? Então, fica essa dica pra vocês aí de casa. Espero que muitos de vocês vão lá. Olhem alguns vídeos. Se vocês gostarem, se inscrevam. Se não gostar, não se inscrevam, tá? Não façam apenas números. Eu não estou pedindo inscritos. Eu estou pedindo pra que olhem um vídeo, dois vídeos, três vídeos... Olha ali qual que é o assunto. Daqui a pouco bate com o que você tá interessado. Olha um ou outro ali. Se tu gostar, daí segue, se inscreve e tudo mais, tá? Mas é um canal que eu realmente... Quando sai um vídeo, pô, legal. Vou olhar, tá ligado? Vou lá e já olho. Já deixa um comentário ali. Ó, e aí? Achei ruim. Achei ruim. Achei lixo. Não, ó, deem uma olhada lá que se vocês gostam do meu conteúdo aqui, eu acho que tem uma sinergia realmente muito boa ali, tá? Não, ó, deem uma olhada lá que se você gostou do meu conteúdo aqui, eu acho que tem um vídeo 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 aqui,